Se você tem mais de 5 anos, seus pais vão ter que assinar para você participar. Se você tem 70, 80, 90, 100 anos, não importa. O importante é você participar desse novo show de talentos. Olha só, são talentosas, cada um com o seu talento. Não importa qual talento é o seu. Tá aqui a Ju, Juliana, vem cá. Que talento é esse? Tudo bem com vocês? Tudo bom. O que vocês estão fazendo? É uma arte isso, né? É, o polidense. É uma arte que tem origem na Índia, na verdade. E a gente adaptou, né, para contemporaneidade, assim. Você pode ver que são movimentos que exigem muita força. Tem que ter um preparo, né? Sim, a gente vai por níveis. Nivelamento, básico, intermediário, master e avançado, antes do master. Que bom. Desce aí, moça. Não dou conta de subir ainda, não. Daqui a pouco, como é que você chama? Mariana. Mariana, você é professora aqui? Sim, eu sou. Há quanto tempo? A escola já tem 7 meses. Quais são as idades que podem participar? A partir dos 7 anos de idade. E não tem limite de idade, desde que não tenha problema na coluna, nem juntas, nenhum problema muito sério de saúde. As meninas mostraram habilidade, flexibilidade e muito preparo físico. E a professora me desafiou a fazer igual. E também é claro que toda performance precisa de música. É o gol, o talento da sua TV Record. Você não pode ficar fora dessa. Atenção, galera de Uberlândia.